Hoje você vai aprender a fazer esse detergente, gente, super transparente e fácil, sem precisar pesar nada. Então, já curta o vídeo aqui, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje no canal, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade toda vez que eu postar um vídeo novo. Então, vamos para a receita de hoje. Bom, gente, para começar a nossa receita, vou precisar de duas colheres de sopa de soda cáusica em escamas. Essa soda cáusica que eu estou utilizando é 99% de pureza. Vou adicionar um copo americano de água, aquele copo americano que geralmente tem barzinho e tal, aqueles copos que tem 200 ml. Vamos usar ele de base, esse copo americano de 200 ml de água em temperatura ambiente. Vou misturar até a soda se dissolver por completo. E essa soda aqui que eu uso, gente, é maravilhosa. Ela dissolve rapidinho. Soda dissolvida, nós vamos começar a adicionar o restante dos ingredientes. Bernardo, precisa esperar a soda esfriar? Não, gente, só ela dissolver já está bom. Você já pode continuar com a receita. Ó, já dissolveu, vocês podem ver que eu nem cortei o vídeo. Já vamos colocar o óleo e o álcool, tá? Aqui eu tenho um copo americano de óleo, óleo novo, tá? Comprado no mercado. Se for usar óleo usado, pode usar também, gente. Que essa coisa de cheiro de ranço não vai ter porque é um detergente. Então, você não vai usar para lavar roupa, então você não precisa se preocupar muito com isso. A única coisa que você tem que se atentar é se o óleo usado tiver gordura animal. Aí não serve para fazer sabão líquido, tá? Coloquei um copo americano de óleo e um copo americano de álcool, 70%. Gente, eu só uso 70% porque eu uso a mesma quantidade. Sempre de óleo eu uso de álcool. Agora, não tem mistério algum. É misturar muito bem até começar a ocorrer a saponificação. Que é isso que está acontecendo aí. Eu nem pulei o vídeo porque ela acontece rapidinho, tá vendo? Que vai mudando de cor, vai escurecendo, vai ficando transparente. E quando criar uma película por cima, como se fosse uma vela derretida, aquela película da vela, é esse ponto, o ponto de vela, tá? Chegou no ponto de vela, aí podemos prosseguir com a receita. Já chegou no ponto de vela. Essa receita, gente, é papum. Não tem erro, não tem como errar. Pra iniciantes, é essa aqui que você vai fazer, não vai errar. E é surpreendente o resultado. Agora, vamos colocar água fervendo, tá? Pra dissolver esse ponto de vela. Nessa receita, eu vou utilizar um litro de água fervendo, tá? Tô com a minha chaleira aqui. Nela tem um litro. Vou colocar e misturar, tá? Vocês podem ver que ela vai começar a derreter esse ponto de vela, tá? Gente, não tem mistério algum essa receita. Vocês estão vendo? Não pesei nada na balança. Tudo no copo americano ou em colheres de sopa. Show? Ó, tô misturando muito bem. Vou aproveitar que a água já está quente aqui, tá? Porque eu coloquei água fervendo. Vou adicionar duas colheres de sopa de açúcar. O açúcar que eu vou usar é o refinado. Mas se na sua região só tiver o açúcar cristal, pode utilizar. Porque nessa hora aí, tá tudo quente. O açúcar cristal, ele vai derreter e vai se dissolver na sua receita. Bernardo, o porquê do açúcar? Gente, como é um detergente, nós precisamos deixar ele mais glicerinado, tá? Pra não ressecar as mãos. Então, por isso a gente coloca açúcar. O que eu posso colocar pra substituir o açúcar? Gente, você pode colocar a glicerina bidestilada. Sendo que a glicerina você tem que comprar na farmácia ou em outro lugar. Já o açúcar, todo mundo tem em casa, porque todo mundo adora tomar um cafezinho na hora da tarde ou de manhã. Então, açúcar, todo mundo tem. Só colocar duas colheres de açúcar de sopa, que já está ótimo. Ó, misturei muito bem. O açúcar já dissolveu. E agora, vamos entrar com água em temperatura ambiente. Gente, a água que eu vou colocar é um litro, tá? Primeiramente um litro. Vocês vão ver a garrafinha aí de álcool, mas não. É a água mesmo. Eu só aproveitei a garrafa que estava vazia pra medir certinho pra vocês. Como é pouca a quantidade que eu estou fazendo, eu preferi pegar essa garrafa de um litro aí do álcool e utilizar. Ó, vou colocar sempre aos poucos e ir misturando. Na hora que você for começar a colocar água aos pouquinhos, você vai começar a sentir que ele vai começar a engrossar. Isso é o bom sinal, tá? É o sinal que sua receita está dando certo. Caso você esteja colocando a água e ele comece a esbranquiçar, é porque ele está talhando. É porque você não está colocando água devagar, tá? Aí eu estou colocando um pouco mais rápido, porque eu tenho mais prática em fazer sabão. Você que está começando, coloca devagarzinho aos poucos pra dar certo. Olha como eu já engrossou, tá vendo? Que lindo já está ficando. Agora vamos para a próxima parte. Para deixar o pH já regulado do sabão, do detergente, no caso, tá? Para deixar ele no mínimo aí, nos nove, vamos colocar a mesma quantidade de bicarbonato que a gente utilizou de soda. Então, se eu usei duas colheres de sopa de soda, vamos utilizar duas colheres de sopa de bicarbonato. Esse bicarbonato eu dissolvi em 500 ml de água. O bicarbonato, ele é um desengordurante, tá? Ele é bom que ele vai dar uma potencializada no seu detergente. Ainda é um espessante, então ele vai dar uma engrossada também no detergente. Vai ficar aquele detergente bem grosso. Se você quiser, pode colocar mais água que ele vai render mais, ok? Agora, gente, eu coloquei aqui mais 500 ml de água e dissolvi 3 gramas, tá? 3 gramas de EDTA, tetra sódio, tá? O EDTA, praticamente, eu uso 1 grama para cada litro que dá de sabão. Aí, deve ter uns 3 litros. Então, eu usei 3 gramas. Se você usar o EDTA e ver que ele não fez efeito, não deixou transparente a sua receita, pode colocar mais um pouco, tá? Só não ultrapasse muito, porque senão ele vai esbranquiçar. Show? Agora, essas duas tampinhas que acabei de colocar, foi duas tampinhas de cloro. Bernardo, para que o cloro, tá? Vocês podem utilizar aqui boa, água sanitária, candida. Cada estado tem seu nome, tá? Ela vai servir para deixar, tirar esse amarelado do sabão, né? Que vem do óleo, tá vendo? Como é que já deu uma clareada? Ela vai servir para isso, o cloro, tá? Se bem que é bem pouquinho, não vai fazer diferença e nem vai deixar cheiro na sua louça. É só mesmo para fazer esse efeito. E o cloro também é um espessante. Vai dar uma espessada? Pouca, mas vai dar. Então, já está valendo, ó. Batendo muito bem, misturando, está bem grosso. E vou deixar ele descansar por 30 minutos e volto para mostrar para vocês o resultado. Ah, gente, lembrando. O nosso curso Sabão Caseiro Lucrativo já está à venda, hein, gente? Quem quiser aprender a fazer receitas para ganhar aquele dinheiro extra, ou até mesmo viver de saboaria, de desinfetante, cloro, amaciante, esse é o curso certo. Então, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado e na descrição. 30 minutos se passaram e olha essa transparência, gente. Ele fica muito transparente. Detergente show de bola. Vou passar um pouco dele para um copo, um copo mesmo de vidro transparente, para vocês darem uma olhada na transparência dele. E olha isso, gente. Na hora que a gente coloca no copo, não parece tão transparente porque tem ar aí dentro, tá? Vou deixar ele aí parado um pouquinho e vou mostrar para vocês depois que esse ar todo sobe, como ele fica. E olha isso aqui, gente. Está vendo? A transparência. Vou colocar minha mão atrás, ó. Super igual do mercado. Não tem diferença nenhuma. A única diferença é que esse sabão é bem melhor para lavar sua louça, tá? É muito desengordurante, muito melhor do que de mercado. Então, façam aí e me digam o que acharem. Olha ele no recipiente. Olha como é que ficou mais transparente ainda. Gente, está muito transparente. Fiquei passado com isso. Muito bom mesmo. Vou também deixar aqui na descrição o grupo de WhatsApp, onde você consegue comprar todos os produtos para fazer sabão, tá? Sendo de soda até EDTA. Então, a receita de hoje foi essa. Vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.